Gente, acabou mais um programa Fica a Dica, adorei as mensagens, muito obrigado a todas as pessoas que deixaram essa mensagem de Natal e de final de ano e pro ano novo. Então ó, vou falar pra vocês, a minha mensagem de Natal é que amem mais sempre, levem coisas boas pras pessoas, que vocês vão receber coisas boas com certeza. E que o ano novo de vocês seja assim, repleto de muita, muita, muita coisa boa, muita conquista, muita paz. E sabe o que é importante? A gente fazer o que a gente ama, sempre que a gente puder. Desde que você não prejudique ninguém, faça o que você goste, faça o que você ama. Ó, beijão, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho